Você provavelmente já passou pela situação de achar alguma coisa incrível em algum servidor por aí, mas você não sabia exatamente como replicar, como você poderia colocar isso no seu. Ou então encontrou uma funcionalidade incrível em algum bot, mas quando foi usar, percebeu que era uma função exclusiva pra quem pagava algum tipo de assinatura. E é por causa disso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas novidades na RioBot, que é um bot que eu tô fazendo em conjunto com a comunidade aqui do canal e lá do servidor do canal EliteLab. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fala galera, beleza? Aqui é o Duny. E há quatro meses atrás eu postei esse vídeo aqui falando como é que tava a Rio, que era o novo bot que a gente tava fazendo. E eu falei exatamente sobre os primeiros comandos que a gente tinha ali no bot, né? Alguns comandos de utilidade e também de economia. E de lá pra cá, a comunidade ajudou bastante aqui a melhorar o bot, né? A gente tem aqui no servidor de suporte dela uma aba pra enviar sugestões e também uma aba pra enviar os bugs. E aos poucos a gente tava resolvendo todos os problemas e colocando novidades também. Mas chegou em um momento bem interessante que pra mim eu já consegui implementar as coisas básicas do bot. A ideia inicial já tá meio que completa, então eu tô começando a adicionar coisas que de fato vão fazer diferença. Claro que qualquer comando que eu fizer aqui vai ter algum bot, sei lá, um bot do Joãozinho que faz igual. Ou até bots famosos que fazem também. Mas a ideia de eu trazer a comunidade aqui pra ajudar a fazer o bot junto comigo, dando sugestões e tudo mais, é que a gente consiga fazer um bot ao máximo possível, sob medida, do jeito que a comunidade quer. E eu percebi que isso poderia ser alguma coisa interessante, porque depois de um tempo usando o Discord, você percebe que tem uma certa divisão ali do que as pessoas gostam de fazer. Ou a pessoa, ela é mais focada em fazer servidores, em fazer comunidades, ou ela é mais focada em fazer bots. Claro que você aprendendo uma coisa, você aprende outra também. Mas você conseguir entender as demandas do dia-a-dia dos moderadores, dos administradores, eu acho que é muito importante pra fazer com que os mínimos detalhes fiquem perfeitos pra uso do dia-a-dia. Vai ser perfeito? A gente vai conseguir fazer tudo da melhor forma? Não sei, mas a gente tá tentando. E a sugestão de vocês aqui nos comentários, lá no servidor de suporte dela, ajudam bastante. E no momento eu tenho três ideias interessantes que eu estou pensando em implementar no bot. E a primeira delas é uma forma de a gente conseguir criar a embase de uma forma mais dinâmica, e tudo isso direto pelo Discord. Sem você ter que ficar indo em aplicativos externos e sites externos pra conseguir enviar. Eu tive essa ideia porque, há um tempo atrás, o slashbot lançou esse comando aqui, que é o Embed Advanced Create, que ele permitia você configurar todos os atributos de um embed direto pelo Discord. Mas depois de alguns dias com ele online, esse comando aqui virou só para quem é premium, só pra quem paga ali o plano. E tudo bem, o bot aí precisa se sustentar, eles precisam ter alguma forma de monetizar. Mas eu dei uma procurada por aí, e eu não achei nenhum outro bot que fazia alguma coisa do tipo. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. E como é que a gente pode usar esse comando? É só a gente adicionar a Rio no nosso servidor, vem aqui no diretório de aplicativos, ou o link que eu vou deixar aí na descrição. E aqui a gente pode pesquisar o bot, né? E você pode adicionar ela, clicando aqui em adicionar ao servidor. O comando, na verdade, é muito simples de usar. Ele é bem intuitivo, eu não preciso explicar muito aqui. Mas basicamente você usa aqui o comando embed criar, você vai precisar ter a permissão ali no servidor de gerenciar mensagens pra conseguir fazer isso. E ele vai abrir esse painel aqui pra você. E cada atributo do embed você pode alterar separadamente. Então eu posso, por exemplo, vir aqui no título, e aí eu posso escrever aqui, ó, inscreva-se no canal do Dune. Posso até colocar um link aqui pro título, eu vou colocar, e a gente pode clicar em enviar. E aí ele já vai alterar aqui no embed pra você fazer a pré-visualização. E isso pra todos os atributos, né? Na descrição você pode fazer a mesma coisa. O sistema de cor aqui eu achei bem legal também, que ele vai abrir uma nova aba aqui, e você pode selecionar uma cor das várias que você tem por padrão no Discord, e ir personalizando. Mas não só isso, você pode adicionar uma cor que você mesmo quiser. Você clica aqui no site pra encontrar mais cores, ele abre um sitezinho genérico aqui pra você escolher um código de cor, e aí você escolhendo uma aqui, você pode copiar o código hex dela, e aí você vem aqui nessa opção, adicione o código hex, né? E aí você vai colocar aqui o código, tem esse hashtag aqui no início, e aí você dá o enviar, e pronto, ele vai colocar a cor que a gente selecionou. A gente pode voltar aqui pra ir olhando o resto das coisas. O autor aqui é bem parecido com o título, você vai colocar o nome, um link se você quiser, e também um link de imagem. Já os campos também é bem legal, porque ele vai abrir aqui um campo separadamente, pra gente configurar eles, e a gente pode criar quantos campos se a gente quiser. Então eu posso criar um aqui com o nome, deixe o like no vídeo, e o valor do campo eu posso botar, deixe um comentário, tá? E aí eu clico aqui em enviar. Pronto, ele vai criar um campo novo. Eu posso criar vários. Vou criar aqui um campo 2, rapidinho aqui, só pra gente ver como é que fica. E aí ele vai criando vários campos pra gente. E se a gente quiser editar ou apagar algum deles, é só a gente selecionar aqui qual que a gente quer. A gente pode editar, claro, mas a gente também pode apagar ele. E aí quando a gente tiver configurado corretamente tudo, é só voltar aqui pro painel inicial. Agora é uma parte aqui que foge um pouco do Dune desenvolvedor, que quis fazer essa função, e do Dune criador de servidores, que eu tenho um problema que sempre me acontece, que eu faço um embed super legal pra decorar o meu servidor, mas em algum momento no futuro, sei lá, daqui a alguns meses, eu quero mudar um detalhezinho, uma palavra, um número, e aí eu tenho que criar ele todo do zero. Então eu tentei fazer um sistema pra você importar e exportar os códigos do embed da forma mais prática possível, pra evitar esse tipo de problema. Tem aqui o botão de exportar e importar. Isso já tem na maioria aí dos geradores de embed, principalmente os que usam webhook, pra você exportar aqui o JSON, e aí você pode copiar, pra no futuro, se você quiser usar o comando novamente, você pode usar ele aqui, e aí você pode importar esse JSON que você usou, e aí ele vai voltar ali como se estivesse no momento que você tava configurando. Mas a função que tá me ajudando mesmo é esse comando aqui que eu fiz, que ele pode copiar embeds que você fez lá atrás e te dar esse código JSON pra você usar em embeds novos. Por exemplo, eu fiz esses embeds aqui pra o sejaVIP do meu servidor, mas acontece sempre de eu perder esses JSONs que eu uso aqui e acabo tendo que fazer do zero. Então é só eu vir aqui na mensagem que tá o embed, clico no botão direito, venho aqui em aplicativos, e vai ter esse comando aqui da Rio, copiar a JSON do embed. E aí ele vai enviar aqui no chat todos os JSONs dos três embeds que a gente criou aqui, e você pode copiar pra poder editar no futuro. Por exemplo, eu vou copiar esse embed 2 aqui, e aí eu venho no meu painel de criação, vou importar ele, colo aqui, e aí ele vai puxar tudo isso aqui pra o meu painel de edição. Alguns emojis aqui ficam bugando, porque a Rio não tem acesso a esses emojis nesse servidor aqui, mas isso a gente pode vir aqui e alterar. Pronto, eu posso mudar aqui, inclusive se eu quiser, direto no próprio JSON as informações, e aí quando o seu embed estiver completamente pronto, é só você clicar nesse botão verde aqui, escrito enviar aqui, e aí ele vai mandar aqui o JSON raw pra você copiar mais uma vez, mas ele vai enviar no próprio canal o embed, pra ele ficar pronto aqui, e você usar onde você quiser. Algumas coisas também que eu quero mexer no comando, mas eu queria também saber a opinião de vocês, é porque o comando em si, ele precisa enviar quem é que tá enviando esse comando pra ficar registrado. E sim, isso é importante, nem que eu registre no próprio código, ou coloque aqui na própria mensagem, porque quando a gente faz algo personalizável no nosso bot, o Discord precisa saber, de alguma forma, quem fez aquilo, porque se ele não souber, ele vai culpar o criador do bot, e aí o nosso bot pode parar de existir, então é importante colocar em algum lugar. Então eu queria colocar ou aqui na imagem, ou então colocar no próprio atributo de autor do embed, talvez, quem sabe, até um botão desabilitado embaixo, ali com o nome, assim como o Mi6 faz. Eu ainda tô estudando isso, eu posso até tirar completamente isso da mensagem em si, então deixa nos comentários aqui o que é que você acha. Mas eu tenho mais duas ideias também, como eu tinha falado pra vocês, que eu ainda não implementei na Rio em si, não tá funcionando, mas eu tô planejando como eu poderia fazer, porque pra mim é uma ideia ótima. Uma delas é eu fazer um sistema de tickets, usando a Rio Pública, porque pra quem conhece o servidor do canal, o Elite Lab, sabe que a gente tem um sistema de atendimento próprio aqui, usando esses menus de seleção. Cada opção aqui tem uma resposta própria, e algumas delas tem um botão pra você criar um ticket novo, no qual você vai poder ser atendido aqui pela equipe, né? Eu já fiz um vídeo ensinando como é que você pode programar um bot parecido com esse, eu posso deixar até aqui no card pra vocês darem uma olhada, mas tem muita gente que não consegue programar, dar erro e não consegue fazer, então eu queria fazer um sistema desses aqui, de tickets, usando drop-downs com mensagens personalizadas, e atendimento com tópicos na própria Rio Pública. Você pudesse configurar tudo e ficaria funcionando no seu servidor. Pra ser sincero, eu não pensei nessa funcionalidade antes, porque lá atrás o Discord limitava quem poderia criar tópicos privados no servidor. Você só podia fazer se você tivesse nível 2 de impulsionamento, ou seja, 7 impulsos. Mas já tem mais ou menos um mês que o Discord removeu essa limitação, qualquer pessoa pode criar, então qualquer servidor que tenha Rio já poderia fazer isso. Eu já dei uma brincada em tentar fazer uma função como essa, ver como é que seriam os desafios, confesso que não é tão simples quanto eu pensei, não prometo que vai chegar, mas eu queria saber o que vocês também acham sobre isso, se não ser a vontade pra sempre deixar nos comentários. E o terceiro item que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, está diretamente envolvido com o sistema financeiro aqui da Rio. Não só financeiro, como de perfil e tudo mais. Pra quem não conhece, você tem o comando perfil aqui na Rio, que você pode olhar várias funções interessantes aqui. Você tem a quantidade de coins que você tem, você tem seu nível, os reps, você pode alterar seus sobre-mins. E tem todo o sistema legal, né? Você vai juntando suas Rio coins com o comando aqui, barra explorar, que você pode fazer aqui umas explorações, resgatar dinheiro e tal. E pode, exatamente, ir na barra loja, comprar skins pro seu perfil e também insígnias. Isso aí você já sabe. Mas, por enquanto, a gente é meio que limitado a isso. Você pode, sim, usar alguns comandos ali de coin flip e tudo mais. Só que o que eu queria mesmo é fazer um sistema de RPG no bot, onde você pudesse, sei lá, coletar cartas, criando minigames que fossem um pouco mais divertidos e tivessem um pouco mais de progresso. Pra ser sincero, essa ideia também tá bem em início ainda. Eu já pensei muito sobre ela, mas também ela é muito complexa, então vai demorar um tempo pra eu conseguir implementar ela. Eu fiz, inclusive, um post aqui, lá no mês passado, falando sobre isso. E vocês deram vários feedbacks bem legais aqui no servidor de suporte dela. Então, muito obrigado. E a última coisa que eu quero saber de vocês, prometo que é a última aqui do vídeo, é se vocês querem bots como esse, de diversões, RPG, ou se vocês querem que eu foque 100% em utilidades pro seu servidor. É basicamente esse o vídeo. Eu, galera, queria falar um pouco pra vocês o que já chegou na Rio e que possivelmente vai chegar no futuro. E, mais uma vez, agradecer a vocês aqui que são inscritos no canal e que apoiam o desenvolvimento do bot. Se você não conhece o bot por completo, eu vou deixar um vídeo dele aqui, introdutório, que eu mostro os comandos mais detalhados. E esse outro vídeo aqui que eu ensino você a criar o seu próprio bot em menos de 10 minutos. Então, dá uma olhada aí nos vídeos, continua aqui com o Dune. Eu acho que vejo vocês na próxima. Fui!